Bom galerinha, bom dia, bom dia Com certeza muita gente conhece isso aqui Mas eu resolvi mostrar pra vocês Pra fazer umas qualidades melhor de vídeo Como a maioria que acompanha o meu canal Sabe que eu comprei uma Uma GoPro A GoPro Hero 5 Paguei Só que Ela já tem Essa aqui é a caixinha dela Já tá toda destruída Ela já tem Por natureza a estabilidade de vídeo dela O que é estabilidade de vídeo? É que quando você tá andando Não faz aquele movimento na câmera Mas Eu comprei esse aqui É um gimbal, se chama-se gimbal É um estabilizador Pra imagem Sabe quando você tá andando na rua Assim que fica aquele vídeo O passo da pessoa? Pois é Esse gimbal aqui Ele vai Evitar que isso Faça Aquele movimento Ele vai dar uma estabilidade De imagem Certo? Agora Eu peguei ele de segunda mão Paguei 220 dólares Mas ele veio com todos os acessórios Ele veio com o carregador Adaptador USB Carregadorzinho Carregadorzinho Já abri Já usei E já Vem o carregador de pilha Vem com 4 pilha Você coloca Ele usa Duas Você coloca ele aqui As pilhazinhas dele aqui E coloca Carregar Mete o USB Aqui do lado dele Aqui E tomada Bom O que que acontece O problema Que esse gimbal Aqui Ele foi Feito Para as GoPro Hero 2 3 E 4 Ele não Deu Não Não encaixa A Hero 5 A Hero 5 Nele aqui Então Eu simplesmente Peguei Esses parafusinhos Que vem nele Que é onde você encaixaria Uma hastezinha Ali E fiz uma adaptação Para a Hero 5 Deu certo Só num Né Ó Eu simplesmente Eu encaixo Ela aqui Né Ó E ela Deu certo Já vou mostrar Para vocês Como é que funciona Para vocês Verem O que acontece É o seguinte Ele vem Ele vem aqui Deixa eu pegar ela aqui Essa hastezinha Aqui ó Nas outras É GoPro Ela seria Ela viria aqui Né Encaixa aqui ó Você mete o parafusinho Dentro dela Para segurar Mas ela ficou firme Né Não Não cai Como vocês podem ver Pode ver aqui Ela está bem Bem encaixadinha Mas caso quiser Eu posso até passar Um elástico aqui Ó Tá vendo Ah mas ficou feio Tá bom né De segunda mão Para quebrar um galho Mas no meu caso Aquela não precisou Fazer esse elástico não Aqui dentro Desse parafusinho Aqui ó Certo Para ele não ficar Arranhando a câmera Eu peguei Um fio Um fio Desse fio de luz Eu desencapei ele Tirei Tirei o fio E deixei só a capa Deixei a capa dele E enfio o parafuso Dentro dele Para ele não ficar Arranhando a câmera dele Peguei o fiozinho E encapei ele ali Você pode ver que ele está Encapadinho Ó Então tá Isso aqui funciona Da seguinte forma Gente Ele tem Os motores aqui Ó E você liga ele aqui Ó Notaram? O que que acontece Quando você está filmando Ele vai estar sempre Para a mesma direção Não vai dar aquela É Como se diz É Tremida no vídeo Você dá um primeiro toque Dois toques Você Conforme você direciona ele Ele vira também Três toques Ele vira a câmera Para você Né? Ó Você vira Tem a câmera virada Para você Opa Peraí Que eu estou saindo Fora do celular E volta ele aqui De novo Ó Tão vendo? E você carrega ele Vai filmando ele Que ele vai manter Mais estável Estabilidade Ó Pode virar pra cá Ele vai estar sempre Direcionado Para o mesmo lugar E não vai tremer O vídeo Ó Tão vendo? Ó Fica ótimo A qualidade Você pode correr Com o vídeo Você pode Subir escada Pular muro Que ele vai estar Sempre com a mesma Estabilidade Certo? Vamos fazer um teste Então Vamos pra rua Vamos ver como é Que ele funciona Vamos fazer um teste Correndo Vamos fazer o teste Andando Ó Pra vocês Se eu apertar Duas vezes E eu quiser mostrar Um negócio lá embaixo E virar Ele vira Ó Mostrar um negócio Lá pra cima Ele vira Acompanha Certo? Ó Se eu quiser Travar ele Eu deixo ele aqui Só um apertado Aí ele vai Aqui ele vira Pra mim Ó Tá vendo? Ó Volta lá E ele trava Sempre no mesmo lugar Ó Aqui Ó Dá uma excelente Qualidade de imagem Isso aqui Chama-se Gimbal Ele é fabricado Na China É chinês Já existe Vários outros Modelos Né? Esse é um modelo Simples Já existe Centenas De outros Modelos Tem pra Smartphone Também Que em vez Da câmera Ali você pode Colocar o Smartphone Nele E vai Usar o telefone Pra fazer Gravação E não fica Aquela tremedeira No carro Andando Correndo na rua Fazendo skate Andando no esqueleto Você pode usar O gimbal Esse é o G4 Tem o G4S Tem centenas Só procurar na internet Que vocês vão ver Ele não é muito barato Mas vale a pena É um produto Legal Pra gente que gosta Eu que gosto Fazer vídeo Essas coisas Fica legal Beleza? Tem atualização dele Que você Coloca o cabinho Aqui Aí daí É um processo Mais técnico Aí você coloca No computador Lá Pra você fazer Ele calibrar Ele Pra ele Poder Às vezes Ele tá Meio torto A câmera Aí tem Lá você entra No site Ele chama-se Feiu É feiu Mesmo Feiu Tec Você entra No site Lá Você pode calibrar Ele pra onde Você quer Deixar ele Às vezes Ele tá com a câmera Meia torta Né Ó Ele sempre Vai ficar Apontando A direção Do Do Horizonte Se apertou Aqui Ele desliga Ó Morreu Beleza? Vamos fazer um testezinho Então na rua Até já Vamos ver se ele fica Legal A estabilidade De imagem E vocês comentem Depois Deixam O Seu comentário O que vocês acharam Se ficou legal o vídeo Ou não Adianto pra vocês Que o som da GoPro É ruim Porque ela capta Muito barulho Ela pega barulho de vento Pega tudo Tem três microfones nela E É bem complicado Fica um barulho Não gostei não Vou ter que comprar um microfone Pra poder Pôr na lapela Pra não sair Esse barulho Da GoPro Então Vamos Vamos pro teste Galerinha Então vamos lá Vamos fazer o teste Com o tal Gimbal Tô caminhando normalmente Com certeza Vocês não vão gostar Do som da GoPro Porque ela capta Muito barulho Muito vento Ela não Ela tem três Quatro atos falantes É microfone Então Ela vai Capitar o som Do Do chinelo O barulho do vento Ela vai pegar tudo Mas é bacana Desbarulhei a obra Que tá tendo aqui Mas ó Tem um Uma boa estabilidade Certo Tô indo ali no mercado E aproveitando Fazer esse teste Pra vocês É Não vou Como se diz É Deixa eu virar pra cá Porque com o sol Fica ruim Na minha cara aí Barbuda Nossa Ela vira pra cá É Só é um pouco indiscreta Né Porque você Ao tempo que você vai filmando As pessoas ficam te olhando Porque você É Tá com uma parata na mão Né Aí não fica muito bacana Mas tirando isso Que no meu caso É Eu busco a estabilidade Ele vai ficar bacana É mais pra filmar Tipo Que nem eu fui lá naquela Cidade lá de Anansi Na França Você tem que Ficar caminhando Aí fica aquele Aquele movimento Dos passos Né A câmera balançando Pra cá e pra lá E com o gimbal Eu acredito que ele Vai ter melhor Você pode correr Você pode pular escada Você pode Fazer qualquer movimento Que ele vai ficar Sempre fixo Tô indo ali no mercado Comprar um Uma carne Aqui uns prédiozinhos Condomínio Tem aqui na minha rua As árvores já estão caindo As árvores não Né As folhas Estamos no outono Inverno Entrando para o inferno Passa aí seco E vão secar tudo Fica tudo cinza O povo se esconde Tudo E É bem difícil Nossa Aqui eu passava Aqui tava cheio de flor Viu Agora começa a ficar Essa cor feia Cor cinzenta Aí o que vocês estão achando Ficou legal A estabilidade Tô caminhando normal Vou dar uma corridinha Pra vocês verem Correndo Ó o busão aí Tô pegando assim Porque eu já corri Faz uns cinco quilômetros Ali atrás Só que eu editei O vídeo Então Mas é assim mesmo Então esse aí É o gimbal galera Chegar no mercado ali Ele Só um pouquinho discreto Né Chama muita atenção As pessoas ficam olhando Pra você Você falando Com esse negócio Na mão Mas faz parte Cabeludo Barbudo E Uma boa causa Né Ó o caminhãozinho Da Plan Zero Aí Daqui De Luzani Que é uma concessionária Pra vender Esses carros aí Carro usado Tá no mercado ali Legal né Valeu então Então galera Feito o teste Espero que Que a prova Vem pra quando a gente Passar nessas paisagens Bonitas Nas cidades E filmar pra vocês Fui Fica no mercado aqui